Fala Eco Lovers! Hoje eu vim trazer pra vocês como tá sendo a minha experiência com o meu primeiro armário inteligente. Será que tá sendo fácil? Será que tá sendo muito desafiador? Vem que nesse vídeo eu vou te contar tudinho. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. Só pra contextualizar, hoje tem exatos 13 dias que eu comecei esse meu desafio pessoal do armário inteligente. E ao longo desses dias eu tenho sentido algumas coisinhas que eu vou partilhar com vocês. Ai, antes que eu esqueça, eu tinha montado 35 peças, eu tinha separado. Como vocês viram no outro vídeo, se você ainda não viu esse vídeo, no final desse vai conferir como foi a minha experiência montando o armário inteligente. Mas vamos lá, em relação às minhas experiências. Eu senti muito mais praticidade na hora de escolher as peças. Porque como vocês podem ver, estão todas aqui. Eu não tenho um armário gigante, porque eu não tinha roupa aqui, roupa aqui, eu tinha que abrir os dois, ficar procurando. Agora, esse meu problema acabou. Porque eu já tenho noção de o que combina com o que, na hora de pegar é mais fácil, mais tranquilo. Então, eu além de ter mais praticidade, eu também diminuí o tempo que eu perdia na hora de escolher a roupa. Só vantagem, já curti bastante essa realidade. Eu comecei a ter que colocar minha criatividade pra jogo. Eu sempre tive muitos acessórios, mas, vira e mexe, eu esqueci de colocar. E hoje, eu vejo a importância pra eu deixar o look mais diferente, pra você perceber que tá arrasando. Como vocês podem ver, eu estou com aquele meu brinco que eu amo, gigante. Estou de relógio. Nesse lado, estou com uma pulseira, cordões. E o seu armário inteligente me impulsionou. Me desafiar a ficar mais produzido, ó. De forma super simples, seguindo o meu estilo. Em relação a lavar as roupas, como é esse intervalo, já que eu só tenho 35 itens, será que dá tempo? Tô adorando isso. Tenho lavado, usei, já sujei, já lavo no banho. Não tô nem colocando, às vezes, na máquina. Só quando é algo mais pesado. Então, na minha rotina, eu tô sempre me organizando pra lavar, pra dar tempo de secar e depois eu usar. Até mesmo agora, na pandemia, né? Que a gente sempre que sai, tem que depois lavar a roupa ou deixar ela em isolamento, algum período. Tá dando certo. Fiquei com receio por esse tempo que a gente tá vivendo. Mas até agora, nenhum problema com isso. Mas vamos falar dos meus desafios. Só falei de coisa boa até agora. O meu maior desafio foi na hora de escolher quais as roupas que viriam compor o meu armário inteligente. Fiquei com muita dúvida na hora da montagem, se ia funcionar, se eu tinha feito boas escolhas. Fiquei muito satisfeita com o resultado, porque tá dando certo. Eu fiz escolhas certeiras. Mas... Mas, 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 porém, contudo, todavia... Moro na cidade do Rio de Janeiro. E estamos em novembro. Não tô entendendo qual é a edição, Pedro. Mas tem feito uns dias de frio e eu tinha separado uma calça de ficar em casa. Não tinha separado calça jeans nem casaco jeans. Como vocês podem ver, tem aqui a calça e o casaco, que eu precisei incluir no meu armário inteligente. Então, agora eu tenho 37 peças pra suprir essa demanda que eu precisei sair. Eu precisava de roupa de mais frio, mais quentinha. Então, tive que acrescentar. Espero não acrescentar mais nada, me manter firme nesse número e conseguir ir tendo boas experiências, como eu tô tendo até agora. E, realmente, quero impulsionar mais pessoas a terem essa experiência de montar o seu próprio armário inteligente, seu armário cápsula, que é um desafio muito bom, um desafio pessoal, mas que também ressignifica bastante o que a gente precisa. Se você também já tem um armário inteligente ou tá querendo fazer, me conta aqui nos comentários. E quais são as suas experiências, você que já tem? Vamos trocar ideia, vamos um ajudando o outro, pra esse mundo ficar melhor, pra gente ser mais sustentável e mais ecológico. Por hoje é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Manda esse vídeo pra aquele amigo que você sabe que precisa escutar as minhas experiências. E também já deixe o seu like, porque é muito importante pra mim. Beijos e seja sustentável! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho